E aí, tudo bem? É o Luciano Mioso aqui e eu vou ensinar agora nesse vídeo a baixar e instalar o Freeware Desktop 2000, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vai fazer é entrar no curso, certo? Curso.prepareceuv8.com, já apareceu, vem para a tela de login, o meu e-mail e a senha já estão aqui, eu já entrei, salvei, né? Dá o login, aí você já acessa o curso, certo? Uma vez dentro do curso, você vem aqui, clica em bem-vindo aqui ou ali em treinamentos e já está na área de treinamento. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar no módulo simuladores, aí os simuladores são os softwares, né? Que a gente tem no curso. Aí o Desktop 2000 já apareceu aqui, esse vídeo que eu estou gravando agora, depois vai vir em cima desse outro aqui, que é um vídeo de divulgação utilizado na época do lançamento, tá? Aí, depois dos dois vídeos, vem aqui, clique para baixar o software, você clica, não é muito grande, já baixou aqui, ó, dino2000.zip, ele veio parar nessa pasta, aí o que que eu faço? Ele baixa na pasta download, né? Eu vou descompactar nessa pasta mesmo, tá bom? Então, dependendo do descompactador que você tiver, vai ser diferente, mas no fim das contas é a mesma coisa que você tem que fazer. O meu é o 7.zip, aqui 7.zip, eu vou pôr aqui extrair para dino2000, tá vendo? Vou extrair para dino2000, extraiu, criou a pasta dino2000 aqui, ó. Aí aqui está o ícone dino2000. Se você quiser criar um ícone na área de transferência, você clica com o direito, tá vendo? Enviar para área de trabalho, né? Eu falei área de transferência, mas é para área de trabalho. Criar atalho, tá lá. Vamos ver se ele criou. Tá? Tá aqui, ó. Dino2000 o atalho. Vamos ver se está funcionando. Perfeito. Aparentemente, tudo em ordem. Tá certo? Então, esse vídeo foi só para você aprender a baixar e instalar o software Desktop 2000. Até a próxima aula. Valeu!